Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Manos, estamos aqui no Need for Speed Most Wanted 2012, tá? Pra gente testar aqui alguns mods que eu instalei aqui nesse jogo. Eu já tinha prometido trazer esse jogo aqui só pra gente dar uma espiada nele, então eu resolvi colocar alguns mods pra dar uma cara nova, né? Que nem esse Porsche aqui 911 GT3, um carro aí lançamento, né? Esse carro aqui não estava no jogo, ele tá substituindo o Porsche, eu acho que é o carreira S aqui do jogo. Então combinou bem, o som do motor tá bem bacana, né? Um motor de Porsche, aqui a gente pode mudar a cor do carro e outra coisa, mano. Aqui nesse mapa eu coloquei o mapa do Need for Speed 2005, tá nesse mapa aqui, só que eu tenho que encontrar no mapa, tá? Mas antes tem outro carro aqui que eu acabei de colocar e nem sei se tá funcionando. Deixa eu ver aqui, entrar nessa parte aqui de carros, né? Aqui é tudo na rua, né? Acho que é o Porsche Panameira, quer ver? Cara, olha esse mod aqui, meu irmão. A gente tem um Porsche Panameira do jogo mesmo, do próprio jogo, que é o modelo mais antigo. Aí a gente substitui, né? Os arquivos e a gente dá uma cara nova pro carro, só que com o mesmo motor do Porsche Panameira, que é do jogo, tá? Tem outros modelos aqui também que dá pra gente substituir. O problema é que, tipo assim, tem carro que nem o Honda NSX, eu trouxe pra cá também com o kit da Rocket Bunny. E ele tá com, se eu não me engano, ele tá com o motor de uma Rússia, não, tá com o motor do Aston Martin. Então, tem alguns carros que é, não dá, né? Pra gente fazer uma substituição legal. Mas escuta o som desse carro, mano, escuta o som desse carro. Vou pular aqui. Eu também coloquei, eu não sei se a cor dele muda. Vamos ver se muda aqui a cor, mas essa cor tá bonita, hein? Deixa eu ver. Ah, muda sim. Ah, mas essa cor aqui eu não gostei, não. Deixa eu trocar a cor dele de novo. Velho, que top, mano. Tem outros modelos aqui que eu fiz uma... Eu tive que achar os carros no mapa pra depois eu testar os mods. Mas tem outros carros aqui que nem tem a Lamborghini aqui também. Ok, ó, o Aston Martin, quer ver o que ele é agora? Olha só o meu Aston Martin aqui, cara. Escuta o som dele, velho. Tem uns carros que ficam meio zoados. É um Honda NSX com motor de Aston Martin, cara. E tipo assim, você tá vendo que o gráfico tá meio diferenciado. A gente tá tendo alguns reflexos aqui no carro, bonitinho e tal. É porque eu coloquei um mod de textura também, tá? Deu uma melhorada boa no jogo. Cara, é um jogo que tem um potencial incrível. E a EA simplesmente, né... Era pra ter deixado esse jogo bem melhor e ter colocado um nome diferente, né? Porque o nome que esse jogo tem aqui é inaceitável, né, velho? Deveria ter muito mais recursos pra ter o nome que ele tem. Cara, olha só que da hora, velho. Que da hora. Deixa eu ver se tem outro carro aqui também. Eu acho que tem uma Lamborghini aqui que eu substituí ela também. Deixa eu ver aqui. Cara, é tudo aqui que você faz na rua, tá? BMW, mano, tem também. Mas o problema é que a BMW, eu não tenho a DLC, né? Aqui tem muita DLC. Olha só essa Lamborghini aqui, cara. Essa aqui já tá mostrando o nome dela ali em cima, né? Top pra caramba. Aqui as batidas é muito louca. Eu gosto muito da física desse jogo. Isso é um pouquinho lenta, tá? Mas é uma física muito, muito da hora. Olha que top, cara. Que top. Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver, cara, se tem mais carros. Tem outros carros também. Tem Lamborghini Aventador que eu substituí. Só que eu não encontrei ela no mapa ainda. Acho que eu só encontrei a Lamborghini Galhado. Acho que é assim que fala o nome dela. Acho que eu só tenho... É, tem... É só ela. Tem essa Contas. Agora Aventador eu não achei ainda. Tem outros carros que eu substituí. Uma Rússia também, quer ver? Olha só, cara. Eu não sei de onde eles tiraram esse Honda NSX aqui. Eu só sei que ele é o último modelo, né? O Ultimate. O lançamento especial pra despedida desse carro aqui, né? Eu tô escutando o som de algum carro aqui perto, ó. Quando tem esses sons assim é porque tem um carro próximo de mim. E eu não encontrei a Lamborghini, mano. Ó, tem outro Porsche aqui, ó. Tem outro Porsche aqui que eu posso pegar. Ele muda o mod do carro. Nossa, mano, mas que top. Velho, eu não sei se eu gosto mais desse Porsche aí ou do Panamera. O Panamera tá muito louco. E tem um Porsche desse aqui que tem um body kit diferenciado. Só que se eu colocar esse mod, aí eu vou substituir esse modelo aqui. Mas, mano, olha o nível de detalhes, cara. Eu acho que esse aqui eles pegaram do Forza, tá? E, mano, pra um jogo de 2012 tá muito bonito, né? A pena que a EA aproveitou muito mal esse jogo. Se esse jogo aqui tivesse qualquer nome, é tipo o Project Cast 3 que eu trouxe pro canal. Se aquele jogo tivesse o nome de Grid, ia ser top. E se esse jogo aqui tivesse o nome de Burnout, eu acho que ninguém tava enchendo o saco desse jogo, né? Mas colocou o nome dele de Need for Speed. Velho, que top, mano. Agora eu tenho que achar... Eu tenho que achar onde é que fica aqui o mapa do Need for Speed Most Wanted. Ele tá escondido aqui em algum lugar desse mapa, mano. Tem uma entrada secreta. Eu vou ver onde é que eu encontro aqui. Cara, pelo que eu vi na descrição do mod, o mapa do Need for Speed Most Wanted de 2005, ele tá escondido aqui nessa área perto do Ford Mustang, cara. Tem um Ford Mustang aqui. Mano, eu fiz um esquema aqui. O mapa do Need for Speed Most Wanted de 2005, ele tá numa localização ali que fica perto do Ford Mustang. Então resolvi... A polícia daqui é muito burra, cara. Eu tô tentando aqui, já tem meia hora, fazer com que a polícia me siga até lá. Pra gente ver se ela consegue entrar no mapa, mas... Eu desisto, senão eu vou ficar aqui três horas. Mas eu já marquei no mapa onde é que tá o Mustang. A gente tem que tá perto de onde fica o Mustang. Eu não entendi por que que o cara que fez o mod não mostrou a localização exata no mapa. Eu acho que tem que descer aqui, será? Deixa eu ver. Ah, não é aqui, ó. Vira aqui. E, mano, que vacilo daí colocar o nome desse jogo de Need for Speed Most Wanted, hein? Tem nada a ver, velho. Nada a ver. E, cara, da onde será que os caras pegou esse Porsche aqui, velho? Olha, eu acho que fica nesse sentido aqui. Vamos lá. Vou deixar você escutar um pouquinho do som do carro aí, porque eu converso demais. Toda hora eu escuto o barulho de algum carro aqui. Me indicando que tem outros modelos aqui pra me encontrar. Eu queria saber onde é que tá a Lamborghini Aventador, velho. Porque eu coloquei o mod da Lamborghini Aventador. Tá com a SVJ. Aí eu queria andar com a SVJ aqui. O bom desse jogo é que dá pra gente fazer esse esquema e a gente não... Tipo assim, não toma ban. Que é uma coisa muito fácil no Forza, né? Olha aqui, ó. O Moçang tá aqui no Forza. Se eu fizer isso aqui, eu tomo ban fácil. Aí o menino falou que fica aqui próximo, cara. Eu vou procurar aqui, mano. Senão eu vou ficar aqui só enrolando. Cara, será que é aqui? Ó... Ah, eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é essa entrada aqui. Deixa eu ver. Mano, parece que é. É aqui mesmo, velho. Vixe. Deixa eu ver. Ah, olha só. Entrei no túnel. Ih, mano. A gente tá entrando aqui no Need for Speed 2005, cara. Que doideira. Que doideira. Eu vou... Eu vou ver se eu deixo a localização aí pra quem quiser testar depois o mod, né? Aí eu vou ver se eu coloco o Panamera e o Porsche aí, o 908. Eu não sei se eu posso, né? Porque uma vez eu ensinei o pessoal a baixar o Need for Speed Most Wanted, que é uma versão muito rara aí. Aí o YouTube falou que eu não posso colocar esses links, não. Então, é complicado, mano. Que doideira, cara. A gente entrou no Need for Speed Most Wanted de 2005. Esse aqui, ó. Se você já viu o Need for Speed Most Wanted de 2005 aí, remasterizado o mapa... Cara, melhor do que esse aqui não tem, não, tá? Melhor do que esse que não tem. Eu não... Ô, os caras, velho. Por que que a EA não fez simplesmente isso, né, velho? Eu não sei nem pra onde eu vou aqui, mano. Mas eu reconheço essa área aqui. Deixa eu ir pra cá pra gente ver se a gente consegue identificar, né? Algum lugar aqui que é do Need for Speed anterior. Se você lembrar aí dos pontos que eu tô passando aqui, pode comentar aí. Mas, cara, é o mapa, velho. Do Need for Speed Most Wanted de 2005 com o gráfico do 2012, textura e tudo. Essa área aqui eu conheço, ó. Essa área aqui eu conheço. Eu vi que tudo aqui tá em base de titânio, tá? Não pode bater em nada aqui que você não consegue quebrar nada, mano. Acho que tem alguns pontos que estão fechados aqui, hein? Que não pode entrar. Mas eu acho que dava pra entrar ali. Eu acho que dava. Deixa eu descer aqui embaixo. Acho uma pena que não tem o minimapa, né? Mas ele já tá querendo demais. Mas deixa eu ver aqui se a gente consegue entrar em outros pontos aqui. Nossa, aquela baixada ali o carro pegou, hein? Esse carro aqui tá rebaixadão. Ah, tá. Eu confundi. É essa área aqui que a gente entra, ó. Mano, é o mapa do jogo. Será que é o mapa completo? Será que tem algum bug aqui? Cara, muito, muito top, viu? Isso aqui que o cara fez é... É uma coisa que a EA deveria ter feito em 2012, né? Pelo menos ter colocado esse mapa aqui. Olha só, velho. Será que tá fechado aqui? Será que pode entrar? Deixa eu ver. Ah, pode entrar ali, ó. Ali pode entrar também. Deixa eu ver aqui embaixo aqui. Eu acredito que no futuro alguém vai aproveitar isso aqui pra criar outro Need for Speed, tá? Eu achava que não ia dar certo, mano. Trazer um nível de gráfico desse aqui. Uma pena que a cidade tá totalmente abandonada, mas dá pra ver que tá funcionando muita coisa aqui. Se eu trocar de carro aqui, eu vou lá pro... Nossa, cara, eu lembro daquela entrada ali. Se eu trocar de carro aqui, eu vou voltar lá pro mapa, tá? Olha, tem um banner ali. Velho. Eu tô impressionado. Mano, olha aqui uma bandeira do Brasil ali. Uma logo, né? De café. Legal, legal. Aquilo ali. Olha, tá funcionando aqui, ó. Essa bolsa de valores. Aparentemente tá tudo funcionando. Já entrei nesse lugar aqui contra a polícia. Eu joguei tanto esse jogo aqui que eu lembro de praticamente tudo aqui, velho. Eu tenho certeza que quem já cansou de jogar Need for Speed... Need for Speed World também. Eu acho que tem um... Tem umas partes aqui do mapa, né? Eu criei em outros locais, velho. Só que tinha que ter o mini mapa aqui. Porque se eu falar pra você que eu não tô perdido aqui, eu tô mentindo, né? Porque eu não conheço totalmente. Já passei nessa área aqui. Tem alguns pontos que eu consigo lembrar. Mano, que top, velho. No futuro, com certeza, o cara vai colocar corridas aqui e vai fazer tudo. Eu voltei pro mesmo lugar, não foi? Acho que eu vou seguir reto aqui pra ver se eu... É, eu saio no mesmo lugar que eu tinha entrado. Eu vou seguir reto aqui pra ver se eu saio em outro ponto do mapa. Muito, muito top, viu, velho? Muito louco. O mapa do Need for Speed mostrou antes nesse nível de gráfico aqui. Eu acho que nem a versão que o Igão tá jogando tá com esse nível aqui, tá? Nem aquela versão. Vamos ver se os caras conseguem colocar as corridas aqui no futuro, né? Por enquanto o cara só trouxe o mapa mesmo. Mas tá perfeito, velho. E a física do Need for Speed 2012 funciona daqui de boa, velho. Muito, muito top, mano. Eu não conheço muito o mapa, né? Dá pra você ver aqui. Eu criei em alguns locais que eu conheço. Pessoal, eu cheguei aqui no estádio, cara. Deixa eu ver se a gente consegue entrar aqui. Deixa eu ver aqui, velho. Ah, nossa. Eu não acredito, mano. Caraca, velho. Parece que a roda tinha... Ah, tinha travado que eu freiei aqui o ABS. Escorregou. Não, então a física de tudo aqui tá funcionando, velho. Porque ele reconheceu ali que era mato, né? Pouca da herência. Muito doido, cara. Muito doido. Mapinha do Need for Speed. Moço, antes de 2012. No Need for Speed... Não, mapa do 2005 no 2012, velho. Brabo, tá? Brabo, brabo, brabo. Cara, deixa eu ver aqui. Eu vou trocar de carro aqui. Eu tava querendo trazer pra cá. Era o Porsche 911 GT3, né? Que eu já tô... É, não tô enjoado de andar com o Panameira, não. Com esse body kit. Mas eu queria trazer outro pra cá também. Mas é uma volta grande. Eu não sei nem sair daqui pra voltar lá pro mapa do 2012. Mas deixa eu trocar de carro aqui, peraí. Eu acho que se eu trocar de carro aqui, eu vou parar lá. Tem como tirar esse UD também, tá? Os mods que eu coloquei aqui. Depois eu posso... Lá pro mês de março que eu posso fazer um vídeo mostrando como é que faz as utilizações aí, tá? Agora eu não posso arriscar, não. Olha só, esse aqui é o ponto onde tá o Mustang. Tem uma... Acho que é um back mono aqui perto também. Tem as informações aqui do ponto onde está esse back mono. É a área 59 barra 123. Então quando você vê o Ford Mustang aqui, né? Tem uma... Que que é aquilo ali? É o back mono, né? Aí você desce aqui, ó. Já peguei o Porschezinho pra adiantar, né? Você desce aqui. Vou bater aqui, né? Tenho uma raiva dessas batidas, cara. Essa cutscene aqui do... É do Burnout, né? Isso aqui é um Burnout, mano. A IEI que é caruda mesmo. Tem vergonha na cara, não. Se a polícia vir aqui e mexer o saco, ela vai vir. Agora eu não quero saber de polícia, não. É só descer reto, tá? Tá vendo que tem uma rampa aqui, ó. Vai descendo aí. Aí você vira aqui, ó. Aí tem essa entrada aqui, ó. Ah, olha o nome ali, cara. Rocketport. É isso mesmo o nome, né? Acho que é assim que pronuncia. Ah, tá. Então o cara colocou até o nome ali, mano. Ou será que tinha antes? Ih, eu vou cair. Ah, não. Aqui não cai, não. Aí quando eu passar aqui, ó. Acho que é essa aqui que eu tenho que pular, não? Não, não precisa pular, não. É só ir reto. Tá vendo que eu tô entrando numa área do mapa ali, ó. Que não existe mais, tá vendo, ó. Aí você entra no púnel aqui. Parece tipo assim, um... Pra quem joga Forza Horizon, né? Um Event Lab do Forza Horizon que os caras colocaram aqui no Need for Speed Mostranta de 2012. Porque a gente simplesmente entra num túnel maluco aqui e entra em outro mapa. Simplesmente outro mapa. Mano, e eu não sei se dá pra ver no horizonte aqui. Eu só sei... Ó, é tudo de titânio, tá? É tudo aqui é de titânio. Mas isso aqui também não tem como quebrar, né? Mas olha só, eu não sei se dá pra ver... Ó, olha. Tá vendo que agora tem uma montanha aqui atrás? Não dá pra ver mais nada aqui no horizonte. Eu tô até levantando aqui pra ver se eu consigo ver alguma coisa. Mas se eu voltar ali, será que eu volto pra lá? Ou será que buga? Deixa eu ver aqui. Vamos soltar um nitro aqui. O bacana é que você tá trazendo uma física nova, né? Um gráfico novo. Pro... Caraca, mano. Pro Need for Speed Mostranta de 2005. Deixa eu ver se dá pra gente voltar pra lá. Qualquer lado aqui... Ah, esse aqui, ó. O outro ali tá... Tem um monte de pedra. Tá fechando ali. Vamos ver se a gente consegue voltar. Mas não tem segredo não, velho. Lá no... É só você colocar mods Need for Speed Mostranta de 2012 no Google. Você vai entrar no site do Need for Speed Mods. Aí lá o cara te passa todas as instruções. A única coisa que você vai pegar lá do mapa do Need for Speed é jogar um arquivo lá de 300 MB dentro do próprio... É... Dentro da própria pasta. Não precisa alterar nada no jogo. Aí você tem que vir nessa localização aqui. São 300 MB de mapa. Só isso. E tem aquela textura, aquele nível lá, mano. Muito, muito top. Sem falar que você pode colocar mods de carro, tá? Lá tem um arquivo de mod desse Porsche aqui, por exemplo. Tem outro modelo. Aí você simplesmente pega o mod e coloca dentro da pasta de carro. Aí você vai substituir, tá? Se você quiser fazer um backup, se você pode fazer um backup. Porque você vai substituir aqui. E tem carro que não funcionou direito. Que nem o Mitsubishi Eclipse não funcionou. Mas tem o Toyota Supra aqui, cara. Cadê? Eu não vou falar muita coisa, não. Porque a BMW e a Toyota, eles têm uma parceria há décadas, né? Então... Mas, mano, escuta o som do carro. Tá parecendo o novo Toyota Supra, né? O som. É mais ou menos. É o motor de BMW, né? É a mesma coisa que tá rolando atualmente, né? Porque o novo Supra, ele é praticamente uma BMW. Mas, cara, olha que bonito, né? E você pode entrar com qualquer carro lá, velho. Tem um camarão bem ali que eu descobri essa semana. Eu queria achar a Lamborghini Aventador pra gente andar com a SVJ. Mas tá de boa, mano. Olha, tem uns bugs aqui, ó. Porque o carro tá muito rebaixado. E eu acho que esse carro aqui não é do Forza Horizon, tá? Deve ser algum mod do The Crew. Porque tá bem customizado o carro. Mas é isso aí, mano. Eu queria te apresentar esse mod aqui, né? Relembrar um pouquinho o Need for Speed, moço, antes de 2015 e o 2012 também. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL